E aí, pessoal, os pilotos vão ser liberados agora, teve um tal do GRIP, que eles chamam, né, reunião de pilotos. Pelo que eu escutei, eles falaram que o pessoal vai rodar na pista aí, se tiver alguma alteração para ser feita, quem vai determinar vai ser os pilotos, não o circuito que já foi pré-definido. Isso é, tá meio sem, digamos, não tem ninguém que segure mesmo o negócio, a peteca aí, quem vai decidir é ser os pilotos. Isso é, vai ter, cada um vai querer uma coisa, vai querer uma bagunça. Até então nós estamos aqui, até falaram ali que se precisar fazer qualquer mudança, o pessoal da sinalização tá aí pra fazer. E não foi isso que foi combinado, né, mas vamos ver, né. Estamos vendo aí, tem um piloto aí rodando, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, até agora o carro, só deu uma giradinha aí, mas não, nem pneu não queimou. Estamos aguardando aqui ainda, disse que vamos mudar a pista, quem vai decidir vai ser os pilotos. Vamos ver se agora, quando ele tá vindo. Isso. Primeira girada aí, não foi lá essas coisas, mas é alguma coisa. Vamos ver o que vai rolar mais pra frente. Mais um, não sei nem que carro é esse aí, é um carro chinês, japonês. Tá reconhecendo a pista. Pois é. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. Vamos ver o que vai ser. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA